Como a gente, às vezes, está no nosso digital, a gente está sentado na nossa tela, a gente, às vezes, não está conversando com alguém ou está vendo um conteúdo que alguém postou, a gente está tão imerso na nossa realidade que a gente acha que tudo que a gente está percebendo tem que seguir as nossas vontades e os nossos gostos. Então, na hora que eu vejo uma opinião na internet que discorda da minha, é como se fosse o meu mundo. Eu me posiciono de maneira violenta como se eu pudesse mudar aquilo. Algo que eu não faria no offline. Algo que eu não faria no offline. Porque no offline, eu coloco a minha sobrevivência em risco. O cérebro avisa, cuidado como você se posiciona, porque você vai colocar a sua sobrevivência em risco. Você está correndo risco de morte. Então, é como assim, no online, o cérebro não tem o gatilho que avisa a pessoa, cuidado, olha o que você está falando. No offline, tem. No online, não tem. Então, a gente precisa ainda mais, para alcançar sucesso, na vida cotidiana, precisa de respeito, de diálogo e de gentileza. No online, a mesma coisa.